Deixa eu mostrar duas coisas pra vocês, duas coisas que eu comprei. Comprei esse mope da Noviça, o meu quebrou o cabo, e aí o cabo dele tá ficando curto. Então, já tem um tempo já, acho que vocês devem ter, pode até ter reparado que eu coloquei uma fita. Mas eu tava esperando uma promoção. Na verdade eu ia procurar mais resenhas desse, pra ver se é bom e tal. Um minuquinha, cheguei lá na Herói, tava 89 reais. Aí eu acabei comprando. O cabo dele é bem grande, eu gostei. E o que eu gostei desse aqui também, não usei ainda, tá gente? Acabei de ligar. É que aqui, ó, o meu não tem esse protetorzinho, sabe? Eu acho que é bem, eu achei bem legal esse refil. E por que que eu já tava de olho nesse também? Porque o meu, eu comprei na Havan, e toda vez que eu ia comprar o refil, tinha que ser na Havan. Porque não cabia qualquer refil. E aí o que acontecia? Às vezes não tinha. E às vezes eu ficava sem refil. Fora que o frete, aqui em São Paulo não tem Havan. E o frete ficava bem caro. Então, esse da Novice, já vi na Herói o refil. Então eu acho que é mais fácil também. E eu não sei, eu ainda vou usar, tá? Mas eu gostei dessa história do balde. Porque o meu balde é bem comprido. Esse aqui eu achei melhor. Eu acho que pra guardar vai ser melhor. Porque ele abaixa pra mergulhar água e sobe pra secar. Vamos ver como é que funciona. E ele também diz que tem um sistema anti-respingo. O meu, quando você tá centrifugando, ele respinga muito pra fora. Vamos ver se esse é melhor. Vou usar e eu conto pra vocês. Eu comprei também esse gabarito, tá vendo? Eu comprei no Mercado Livre, acho que foi 25 reais. Foi bem baratinho, assim. Em comparação com os outros que eu tinha visto. Porque ele vem no MDF cru, tá vendo? Aí eu vou pintar. Só que ele veio quebrado. Aqui na pontinha. Ele veio só nessa capinha aqui, ó. Aí quebrou. Eu vou mandar uma mensagem pro vendedor. Mas eu acho que eu não vou pedir pra ele mandar outro, não. Também não. Eu quero deixar ele pendurado no cabide, sim. Mas eu vou ver se eu passo uma colinha também, né? Só vou avisar ele pra ele embrulhar melhor. Mas esse, provavelmente esse pequenininho eu nem vou usar. Mas os outros eu achei legal. E aí quando eu for organizar meu guarda-roupa, eu mostro pra vocês também. Como é que eu vou usar. Mas o grande eu tô pensando em dobrar a toalha, roupa de cama, tudo no mesmo tamanho. Aí eu vou mostrando pra vocês. Vou passar um aspiradorzinho no chão e usar meu mope. Ainda tem uma cabaninha aqui no meio dessa. A velhinha não quer que guarde. Vou deixar mais uns dias. Porque a gente saiu muito esse feriado. Ela quase não brincou. Vou deixar essa baguncinha aí. Mas não, esse espaço tá vazio, né? Só que as coisinhas dela lá, ó. As caixas da bolinha tá aqui. E aí, olha como ela guarda as bonecas. Deitada, coberta. Ai, ai. Limpei tudo lá em cima com ele. E o que que eu achei? Eu achei só meio estranho na hora de você subir ele. Porque assim, você coloca o balde, ó. O rodo aqui. Aí esfrega. Eu só faço umas cinco vezes, não sei porquê. Aí você, automaticamente, você puxa e ele sobe. Aí você torce. Só que assim, se você não torcer bem torcida... Antes eu fazia umas dez vezes, meu meu. Aí ele fica molhado. Aqui é laminado, né? Então tem que torcer bastante. Eu achei que se você deixar um desse fiozinho pra fora, Ele não torce. Então você tem que tomar cuidado pra também por causa do laminado. Aquilo é o caso, né? E assim, eu acho que o... O mop dele deve ser melhor. Porque, ó. Quando eu passo lá em cima, eu já vejo que tá... Fica encardido. Esse aqui não ficou ainda, tá vendo? Ele tá levemente sujo. Então acho que talvez seja melhor. E não fique encardido. Esse negocinho que tem aqui, eu achei que ele desliza bem melhor. Nossa, ele desliza muito rápido esse. Então achei legal. Só que esse negócio aqui, que é o que segura, eu achei duro. Eu achei o meu mais fácil. Talvez com o tempo ele vai melhorando. E o cabo dele é mais curto que o meu. Então eu vou ver se eu assisto umas resenhas pra descobrir como é que... Aumenta o cabo, porque eu tô achando curto. A Belinha tem uns arquinhos brancos. Ah, acho que não vai dar pra ficar não. Aqui, branquinhos. E o que que aconteceu? De ficar guardado, porque ela só usa quando vai em algum lugar, assim. Até tinha esse rosa aqui, ó. Que às vezes ela tem uns que ela gosta mais, e ela gosta menos, né? Ó, esse aqui era... Calma aí. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é uma rosa. E aí o que aconteceu? De ficar ali em cima, ele ficou meio amarelado. Aí eu coloquei de molho, saiu. Só... Coloquei de molho, ó. Ter esse branquinho. Ficou novinho. Enfim, nunca tinha lavado o arquinho. Mas dá certo. A Belinha quer mostrar o dente dela. Mostra o pessoal que tá caindo. Mostra. Olha. Tira o dedo pra uma e mostrar o outro. Tira o dedo aqui. Vou mostrar, ó. Abre a boca. Tá nascendo o outro por trás, ó. Olha, ele tá pendurado, Belinha. Só que ela não quer deixar puxar, né? Eu marquei dentista, mas só pro final do mês. Aí a dentista falou que era pra ficar mexendo até lá, pra ver se sai. Né? Né? Eu falei pra ela que antigamente a gente colocava uma linha... Não, nem dá pra puxar, porque... Ai, eu não quero. Eu não quero... Se me pôr na porta pra eu fazer força. Eu não quero a linha. Eu colocava a linha na porta e fechava a porta, né? Você não quer? Não quer. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje é quarta-feira. Ontem eu acabei nem gravando pra vocês. Porque eu não fiz nada demais. Eu só passei roupa. E desde a semana passada que eu não tô conseguindo editar vídeo. E aí... É... Tava dando um erro, mas eu consegui editar, mas não ficava muito bom. E aí eu pedi pro meu marido desinstalar e ele não tava conseguindo instalar de novo. Aí hoje de manhã ele conseguiu instalar de novo. Então eu falei, ah, nem vou gravar muito, porque senão vai ficar ultrapassado. E eu não vou conseguir editar pra pôr no canal. Então hoje é quarta-feira. Eu tô colocando vídeo segunda, quarta e sexta. Então eu vou ver se consigo editar à tarde. Porque o vídeo que eu tenho pra editar é um pouquinho... Não é vlog? É um pouquinho difícil de editar. Ih, se eu pôr o dedo aqui eu fico na frente. Tô gravando com o celular porque eu esqueci a câmera lá embaixo. E aí eu vou ver se eu consigo editar esse que eu já comecei a editar, né? Ver se dá certo, porque eu também não tentei. pra colocar hoje e aí se não vai ficar pra amanhã vai atrasar um pouquinho, mas tudo bem, né? Faz parte. E aí eu vou... Eu lavei os banheiros agora. Vamos ver se vocês estão... Acabei de dar descarga aqui, ó. Sempre dando descarga. Jogo vinho por último. Que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou tentar laver os dois aqui de cima. Vou lavar... Já deu uma limpadinha aqui no chão, lá em cima. Eu vou descer agora pra lavar o lavabo, dar uma limpadinha no chão e aí é a tarde editar o vídeo. Olha, esse tá até molhadinho aqui. Tá limpinho, ó. Estou com o meu uniforme de lavar loeira, né? O box tá limpinho. Aí aqui também, com a baguncinha. A gente ainda não passou lá no negócio pra comprar o suporte do papel. É que é um pouquinho longe aqui de casa. Não é tanto, mas é que a gente sempre esquece quando tá passando lá e quando... Eu não queria ir lá só pra comprar o suporte, né? Deixei tudo aqui pra descer. E aí, o banheiro da Belinha também tá limpinho. Sempre fica limpinho, né? Que eu já falei pra vocês que a gente não usa. Agora eu vou descer e lavar lá embaixo. Esse também já foi. Tá limpinho. E aí já deixei as coisas aqui que eu vou dar uma limpadinha no chão. Mas como a roupa tá terminando de bater, eu vou colocar lá no varal primeiro. Tô editando o vídeo. Desisti de editar um vídeo porque eu tenho alguns vídeos gravados. Eu tenho vídeo de um tour que eu fiz na Etna. Tenho vídeo de mercado. Mas eu não tô editando porque eles são mais complicados de editar. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tá acontecendo. Aqui na... Eu uso o Sony Vegas, tá? E aí quando eu colocava assim, ele parava, ele fazia tipo uma travinha. E aí o que acontecia? Ficava certinho a edição. Agora não. Ele passa direto, tá vendo? Ele não me fala onde termina. E aí quando eu começo junto com esse, ó, quando eu coloco junto, ou ele junta ou ele fica um buraco. E aí eu não sei. Eu não sei nem como procurar a solução disso porque eu não sei qual que é o erro. E aí eu vou ter que assistir vários tutoriais no YouTube pra ver se alguém fala sobre isso porque meu marido já desinstalou, instalou de novo e continua a mesma coisa, ó. Ele não me dá o fim. E aí eu não sei. Ou eu corto um pedaço ou fica um buraco assim, ó, no meio, ó. Quer ver? Vou tentar colocar o máximo perto que eu consegui, ó. Eu acho que tá bom. Aí, viu? Ele fica um buraquinho. E aí eu não tô conseguindo arrumar. Eu editei esse. Eu vou fazer o máximo aqui que eu conseguir pra ele não ficar muito ruim. Ele vai ficar um pouco curtinho, ó. Ficou com oito minutos. Porque agora é meio dia e meio, né? Então, o que demora no Sony Vegas é renderizar. Então, eu vou colocar pra renderizar. Mas pra subir no canal demora cinco minutinhos. Então, eu acho que eu vou conseguir subir vídeo hoje, no fim das contas. Mas, eu não... Não vai ficar perfeita a edição e eu não sei o que eu vou fazer. Porque ele tá ficando muito ruim. E eu não sei se eu tento pegar outro editor. Se você gostou desse vídeo, dá pra inscrever no canal. Tchau, tchau.